Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, mais nada desse likezinho, desse joinha aqui, bem-vindo, sabe o que? Bem-vindo ao Hard Baby Frame, estou preparando aqui as novas cores, amanhã vai ter uma nova missão, amanhã de manhã você vai saber o que é isso aqui, tá? Então estou preparando as cores aqui, mudando algumas coisinhas aqui, esse aqui vai ser o novo style das nossas cores, do modo, você vira o vídeo anterior, eu avisei, eu avisei que ia voltar, e voltei que voltou Hard, hein? Beleza, é o seguinte, antes de iniciar lá, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar aqui, a gente tem uma nova atualização aqui, gente, da Night Wave, tá? Acabou de chegar aqui, o terceiro quebra-cabeça, vidro marinho, analise as cenas do crime para juntar evidências, use as pistas para explorar a busca pelo assassino misterioso, trama do vidaceiro, lute contra as cefalitas das missões para obter restaurância, já peguei essa reunião, ó, restaurância cefalita, está vendo aqui, gente, ó, aqui, ó, eu tenho 20 barra 20, tá? Deixa eu apertar o T aqui, se eu consigo mostrar para vocês, ela não vai, aqui, ó, ah, bom, eu tenho 20 barra 20, então eu tenho, desculpa, eu tenho 4 tentativas, né, então? Bom, vamos ver o que tem, Nora, Night, Nil, é, quando a minha velha já está cansada, a avó estava sem paciência para me aturar. Poxa, bicho papão, colocaria, porém, Neil, era real, legalzinho, vamos ver lá, o que a gente vai analisar aqui, ó, lembre, cada um, gente, tem uma missão diferente, sim, tem uns negocinhos diferentes do outro, tá, gente, nunca é igual, nunca é igual, bom, o bicho está aqui, Vou olhar bem a cena que ele tem, não conseguimos encontrá-lo, portanto, não há, vou trancá-lo de volta para a garrafa, vamos ver o que temos aqui. Bom, aqui, como foi o anterior, aqui é o crime, né, comércio, vamos lá, então vamos chegar perto desse bichinho aqui para ver o que temos perto dele, bom, esse aqui já está morto, Uma arma aqui não é, vou ter que analisar para ver o que poderia ter aqui, ó, um travesseiro, o que temos aqui, nada, nada aqui, opa, um brinquedinho aqui, ó, inspecionar, tá, seguinte, eu vou estar copiando isso aqui, colando, depois eu mostro para vocês aonde, tá, deixa eu, eu estou, símbolo do Windows, Shift S, vou vir aqui copiar, tá, gente, talvez, não sei se vai aparecer para vocês lá, Vou pôr aqui, ó, eu vou, depois que eu mostro para vocês, tá, eu estou vendo uma cópiazinha aqui que é a minha cola, vou pôr para cá, porque aí eu sei o que que é, bom, achamos um, vamos ver se é mais próximo dele, tem mais alguma coisa no chão, Uma arma aqui não é arma, ok, vamos ver se esse armário não tem nada, um bichinho, ó, um bichinho, opa, rapaz, que fofinho, ele guarda um bichinho desse aqui, um Cubrodon, vamos dar o também, símbolo do Windows, Shift S, vou copiar aqui, eu vou copiar, tá, Porque assim, como eu aperto o Shift, símbolo do Windows, o Shift S, eu consigo fazer o que, eu consigo dar uma cópia exata no lugar que eu quero, entendeu, tá, beleza, vou estabelecer aqui, foram dois, né, nós temos, temos para cá e para lá, Weapons, Tec, Armour, colocar um pequeno chão no chão, ah, olha, outra coisinha aqui, o que que é que é isso, ahm, tecnologia de comunicação queimada, símbolo do Windows, Shift S, vou copiar, vou copiar só esse pedacinho aqui, tá, gente, e eu tô fazendo uma colinha aqui do lado, depois eu mostro para vocês o que eu fiz aqui, tá, vamos lá, até que tá de boa, hein, achar isso aqui, viu, vamos ver, Um armário, eu sempre contei um armário de alguma coisa, né, ele estava riscando sua vida por um sentimento de moralidade, obrigação. Eu sempre quero ficar esperto com algumas coisas que não fazem parte do contexto do mapa, entendeu, eu andei aqui, já foi analisado, bom, um foi aqui, né, e foram dois para cá, são cinco, agora que não deve ter mais nada, vamos rodar para lá, vamos ver nesse buraco aqui, ahm, Aparentemente não tem nada aqui, gente, eu tô olhando mais assim, a cor, né, pra ver se tem alguma coisa que se tire uma noção um pouco da cor aqui, assim, ó, Vai lá aqui pra tomar umas olhadinha, Uma cor diferente aqui, não, vou mostrar esses baús aqui, Andar meio de lado aqui, assim, ó, Opa, vai ter uma coisa que tem lá no fundo, é isso? Ó, tá vendo esse aqui, ó, Esse aqui deu pra ver de longe, Ah, maldita, cheia, O que temos aqui? Estamos, esse é o quarto, né, esse é o quarto, Steel Meridian, Steam do Windows, Shift S, Vou marcar com o mouse, Fale o que eu quero, Vocês vão ver, eu unicopiei aqui, ó, Eu tô usando um programinha, Um programinha, é Fireworks, tá, É antigo, mas, Pode usar isso no Pite também, tá, Tá, vamos lá, falta mais um, O que faltaria agora? Alguém, alguém com perguntas, Não muito graneiro, Vai contra todas as suas indoctrinação, Como minha mamãe sempre disse, Ninguém gosta de pensar Não posso pular, né, Não posso pular, então, Tô apertando aqui o D, Gente, pra poder fazer assim, Tá vendo? Pra dar uma, Uma zoiadinha, Se eu não passei por algum lugar Que não faltou nada, Olhar, Hum, Não sei se tem alguma coisa nessa mesa aqui, Aliança, oxe, Eu passei, Eu passei aqui, Qualquer coisa escrito Aliança, Oxe, Trocas? Hã? Como tem trocas? Acortamento, Tá num bug, Passei alguma coisa na tela Que nunca vi isso, Opa, Aqui? Foi, Quase achei, Eu tinha um negocinho moeda, Confesso que, Vamos lá, Vou voltar, Se eu deixar passar alguma coisa pra lá? Hum, Aqui não tem cara, Aqui tá muito limpo, Tá vendo? Olha aquele negócio do chão lá, Vamos lá de novo, Vamos lá, Vamos lá começar, Vou fazer mais um tourzinho ali, Daquele cantinho, Nossa, Pra cá, Então a gente tem alguma coisa que eu passei, Pra cá, Vamos ver se tem, Essa sala aqui não tem nada, Nem uma cor diferente, Tá vendo? Eu acho que tem mais coisa aqui, Aí dentro, Tem muita... Não sei se eu passei por alguma coisa e não vi aqui, Hum, Acho que eu já tinha visto né, Beleza, Esse aqui já visto, E aqui, Ah não é, Hum, Essa cama, Essa cama, Tá muito suspeita, Essa cama aqui, Aparentemente, Não tem nada pra ser um mouse aqui, Tá vendo? Não tem nada, Aqui, Aqui, Achei aquele negocinho lá, Né? Eu achei isso aqui, É ruim que você passe um mouse rápido, Tá vendo? É bem pequenininho, Ó, No chão não tem nada também, Vamos ver, Alguma arma aqui, Se eu passei alguma coisa aqui, Não né? Não, Bom, vamos ver, Aqui a gente achou, Um cachorrinho, Né? Isso aqui, Tô vendo aqui na minha cor, Vamos ver, Aí eu achei isso aqui no chão, Desse lado, Tá? Alguma coisa, Pode ter que tá pra cá, Véu, Vamos ver, Aqui tem muita cara, Tem alguma coisa, Porque eu passei aqui, Ó, Hum, Nada aqui, Assim, Nada aqui, Tem uma cor diferente, Cada um tem uma, Ahn, Esse armário, Parece que tem alguma coisa nesse armário, Hum, Nada, Tá, Para cá não tem mais nada, Beleza, Vamos rodear aqui atrás, Vamos ver se tem, Faltou alguma coisa, Né? Vai ter que fazer alguma coisa ali, Bom, O que faltaria aqui, Vamos ver, Tem um cachorro, Achei, Opa, Não é, Não, Não é, Não é, Se eu passei, Aqui não pode ter três coisas, Porque aqui tem um aqui, Que eu achei, Depois eu achei, No chão aqui, Achei o cachorrinho ali na mesa, Mas não é, Tá, Esse aqui, Tá um pouquinho mais chato, hein, O que que tem aqui, O que que tem aqui, Não, Só pode estar mais pra cá, Só pode estar por aqui, Por cima, Porque não tem, Bem, Fazer bem devagarzinho aqui, No chão, Aqui, No chão, Que precedente, Achei o seguinte, Oxa, São duas coisas, Duas coisas do chão, Aparentemente, Simbolo Windows, Shift S, Vamos aqui, Aí você já vê, Como que é o negocinho, Matar, Pronto, Vou apertar o símbolo do Windows, E vou copiar aqui, Agora eu vou mostrar pra vocês, O que que eu fiz com a cola aqui, Seguinte, Tirei aqui, Antes de mostrar aqui, Vou apertar, Vou só pegar aqui, O meu OBS, E vou mostrar pra vocês aqui, No monitor 2, O que que eu fiz, Opa, O monitor 2, Não, Eu não sei que está dando um erro aqui, No monitor 2, Eu vou mostrar pra vocês aqui, Calma aqui, Calma que a gente chega lá, Calma aí gente, Aqui, E vou pegar o símbolo do Windows, Aqui ó, Não era isso, Esse aqui, Ah, Aqui, E o alt, Aqui ó, Beleza, Show, Agora eu consigo mostrar pra vocês aqui ó, Só vou dar uma, Uma recortadinha aqui, Pra ficar um pouco menor, Aqui ó, Aqui ó, Aqui fica mais fácil, Eu usei aqui uma cópia, Ó, Tá vendo ó, Deixa eu baixar aqui ó, Eu copiei né, Seu programinha do, Do Pint, Tá vendo ó, Aí eu copiei aqui, Tá vendo ó, Deixa eu só baixar mais um pouquinho pra cá, Senão a gente vai cortar aqui também, Opa, Pra cá, Pra vocês verem o que eu fiz aqui ó, E, Esse aqui ó, Opa, Aqui ó, Tá, Tá bom? Então o que a gente tem aqui ó, A gente tem um átomos, Aquela arma átomos né, Que é a primeira aqui, A gente tem aqui, O flop cubrou né, Cudrobon, Não tem nenhum texto marcado, Filosofia Steel Meridian, Só o símbolo tá vendo, Nada mais marcado, Tecnologia de comunicação, Isso aqui ó, Queimada né, Sentimentos, Eu tenho que usar o marcado matar aqui ó, Então provavelmente vai aparecer essa palavra aqui tá, Show? Então eu vou tirar aqui, Esse monitor 2 aqui, E voltar lá, Vamos lá continuar aqui ó, E vou deixar minha cola aqui, Que se não eu me perco tá, Átomos, Flop, Tecnologia de comunicação queimada, Símbolo, E tem um nome matar ali tá, Ó, Agora vamos lá voltar ali, Pra aquele símbolo lá da, Que morreu ali né, E a gente tem 4 tentativas, Eu acho que é a primeira da Atos fazer tá, Tá, Átomos, É a arma, Beleza, Tá mais fácil, O símbolo do Steam Meridian, O cachorrinho flop, A tecnologia, Aquele símbolo vai ser um cano, E os sentimentos né, Ó, Isso aqui ó, Que eu não posso, Eu não posso errar, São os sentimentos, Depois tem matar tá, Vamos lá, Inspecionar, Interagir, Interagir, Resonância, Aperta o botão lá do direito do mouse, Show, Estamos aqui, Bom, vamos ver o que vai aparecer aqui primeiro, Eu tô com dois monitores, Tô com uma cola aqui, entendeu, Vamos ver lá, E a ordem é aleatória, Temos aqui, Essa arma não é, Essa aqui ó, Essa Atomos aqui ó, Dois, Pulei e peguei, Um, Dois, Pulo, É o flop, Cachorrinho né, Não é esse, Aqui ó, Um, Dois, Pulei, Pulei e pulei com o mouse, Você vendo, O que temos agora, Seguir não, Ali era matar, Matar, Matar aqui, Matar, Um, Dois, Pulei, Mouse, Pulei, Pulei, Ah tá, esse símbolo aqui ó, Comunicação ó, Dois, Eu falo um dois, É dois pelo mouse, Um, Dois, Agora esse símbolo aqui, Aqui é certeza, Dois, E agora, Barra e barra de espaço, Um, Foi fácil gente ó, Inspecionar tá, Quando eu falo um dois, Aqui eu pego o barra de espaço perto pra pular, Um, E no ar eu dou outro pulo entendeu, Pra não ter erro ó, Então foi certinho aqui ó, Fiz a colinha, Terminamos o terceiro vidraceiro aqui, Até que foi mais tranquilo viu, E, Relatório pós missão colonial, A unidade Troper, Seis, Seis, Sete, Dois, 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 Isso é verdade? Houve uma perda completa do esquadrão, Da eliminação, Tendo apenas, Unidade Troper, 67229, Retomar, Retornado, Unidade Troper, 67229, Será encaminhada para, Condicionamento em, Saturno 5, Des promoção, Des promoção, Para o setor de manutenção, Com efeitos imediatos, Beleza, Bom, tamo aqui, Vamos sair da trama, E, Já ganhamos aqui, Mais 7 mil pontos, Da Nightwave, Bom, E amanhã, Você vai ver, As videos, As estrelas, Da, Do Hard Baby, Gente, Tão com uma coisinha novinha aí, Tá, O que eu vou fazer, Gente, Eu vou botar aqui ó, Na Nightwave, E eu vou estar comprando, Sabe o que? Estadunitain que eu preciso, É o que eu mais vou usar, Nessa conta aqui, Tá bom? Ó, Eu tenho 20 aqui, Mas, Até eu teria que comprar uma, As auras aqui, Não estão tão interessantes, Tá, No momento não, Tá, Enquanto eu não tiver, Pelo menos 100, Isso daqui, Não vai ser, Eu vou estar fossegado, Beleza? Bom, Deixa o likezinho, Deixa o joinha aqui, Tá, Então aqui foi o terceiro né, A nossa terceira, Nosso terceiro, Opa, Desculpa, Terceiro vidro né, Um é vidro marinho, Cristal, Corpos, Estrugimento, No YouTube da Cero, Tá, Deixa o likezinho no joinha, Gente, Esquece, Amanhã de manhã, Já tem já, A primeira parte, Do Hard Baby Frame, Valeu pessoal, Até mais, Valeu, E domingo tem live, Valeu, Até mais.